E aí, telespectadores, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui em mais uma jogatina de Thor, o Mundo Sombrio. Na verdade, isso aqui eu vou fazer uma jogatina semanal, não é uma série mesmo, viu? Então, ok, eu vou mostrar um pouco sobre esse jogo que foi lançado em 2013. Ele é baseado na história do Thor, o Mundo Sombrio, para quem já nunca ouviu falar desse filme. É um filme muito bom, baseado nas histórias da Marvel. Então, eu vou mostrar um pouco sobre esse jogo. Esse jogo aqui eu nunca cheguei a zerar, na verdade. É a primeira vez que eu estou jogando ele, isso aqui é a fase... Eu estou no level 2, aliás. Ele é um jogo premium que você tem que gastar dinheiro na vida real para poder equipar o seu personagem e deixar o seu personagem bastante forte. Eu não gosto de muitos desses jogos assim, que você tem que gastar dinheiro para poder equipar o seu personagem, que eu acho muito chato mesmo. Chato pra caramba. Então, eu vou mostrar aqui um pouco o jogo. Eu achei a jogabilidade bem bacana. Ele é muito legal mesmo. Os gráficos até que são legais. E assim então. Então, vamos lá. Primeiramente aqui, já que eu estou no início, na verdade eu não sei muito bem jogar. Tem muitas coisas novas aqui para mim. Eu tenho alguns comandos aqui que eu ainda não aprendi. Que eu ainda vou aprender no decorrer do jogo. Mas ok. Então, vamos lá. Um outro detalhe também, tem como você chamar amigos aqui para te ajudar, né? Isso que eu achei muito legal que tem amigos para ajudar você. Então, vamos lá. Aqui eu estou pedindo para eu poder destruir aqui, né? Essa entrada aqui para poder liberar. E vamos lá. Vamos lá. Vamos destruir essa entrada aqui. Lógico mesmo para liberar. E beleza. E caramba, eu estou perdendo vida aqui. Caramba, chega para trás. Mas, aquele cara já era. Beleza. O cara morreu. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui agora. Interessante. Tem hora que eu lanço o martelo aqui. Sem querer, mas tudo bem. Vamos lá. E o que? Aquela porta ali está fechada. Agora eu tenho que destruir. Aquela entrada ali parece que eu ia poder liberar ali na frente. Então, vamos lá. Vamos destruir aquela entrada ali. Vamos vir por aqui. Outro detalhe. Como é que lança o martelo? Eu acho. Ah, não. Tem que dar dois toques na tela. Beleza. Dá dois toques. Não. Eu lancei errado. Ok. Agora sim. A porta está aberta. E beleza. Vamos lá. Outro detalhe também. Que aqui, se vocês perceberam. A gente não tem a opção de controlar o personagem. Simplesmente a gente tem que clicar aonde é que ele quer andar. No meu caso aqui, eu estou clicando aqui. Está vendo essa setinha aí? E ele vai andando. A gente não tem aquela opção de ter aquele botão no cantinho do vídeo aí. Que pode controlar o personagem. Então, eu venho tocar com dois dedos novamente. Ok. Essa parte está liberada. Caramba, eu tenho um gigante aqui. Vamos usar a minha skill. A minha skill agora, que é o raio, né? O martelo de Thor. Com seu raio. E beleza. Caramba, eu estou perdendo vida. Não. Não. Não posso perder vida. Não. Vai. Caramba. Estou perdendo muita vida nisso aqui. Ok. Eu também não percebi aonde é que a gente recupera a vida aqui. Caramba. Acerta. Aquela poção ali recupera a vida. Beleza. Ok. E tem muita gente aqui. Caramba. Caramba. Estou perdendo vida de novo. Onde é que estão atirando em mim? Tem alguma coisa aqui atirando. Na verdade, não. Esse aqui é esse centro aqui. É onde a gente tem que destruir. Beleza. Esse centro aqui foi destruído. Ok. Agora vamos ver aonde a gente tem que ir agora. Vamos lá. Os meus guerreiros estão junto comigo. Tem mais um centro aqui bloqueado. Eu tenho que desbloquear. Beleza. E agora é a fase do chefão. Ok. Agora eu tenho que fazer o que? Agora eu tenho que matar esse chefão. Será que eu consigo? Será que eu consigo? Caramba. Estão destruindo todos os meus... Ai. Caramba. Não. 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu estou lançando um trem de tudo quanto é lado. Vamos lá. Será que eu consigo? Não. Caramba. Eu estou matando todos os meus guerreiros. Vamos chamar mais guerreiros. Chamar mais guerreiros. Apreciou essa... Beleza. Apreciou essa opção aqui. Eu não sei muito bem. Para que essa opção serve? Vamos lá. Eu estou perdendo vida. Caramba. Vai. 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 Morre. 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 Vai. Opa. Vamos sair daqui. Entra aqui. E... Ok. Eu estou perdendo minha vida para caramba. Eu vou comprar aqui mais um... Pacote de vida para mim. Para mim não morrer. E... Vai. 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 Morre. Caramba. Esse bicho é muito forte. Esse bicho não morre. Ok. Vai. 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 Agora vai. Agora vai. Agora vai morrer. Não. Caramba. Meus guerreiros estão todos mortos agora. Caraca. Esse bicho não morre. Agora vai. Agora vai morrer. Agora vai morrer. Vai. 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 Agora usa skill. 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 Vai. E... Boa galera. Beleza. Do not do this brother. Do not wish to fight you. You are not my brother. While Thor may not wish to fight you. I am happy to oblige. The throne will be mine. I was born to be king. That's what Odin told me. You always had a place at my side, Loki. Because of your actions. Your only place now is in the dungeons. And you couldn't have joined in as I was battling the horde of Jotans. You seem to have things well in hand. Come, Heimdall. Let us celebrate. The nine worlds are... And... 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 Completamos a primeira missão. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo, compartilhe. Curta de seus amigos favoritos. Quem se inscreve, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.